Mais ou menos 400 anos antes de Cristo, surgiu um médico chamado Hipócrates. E o que ele fazia? Ele abria as pessoas, depois que morriam, fazia uma autóxia. Depois que o corpo estava aberto, ele ia vendo que doença que essa pessoa tinha. Ele via que o coração estava com problema, o estômago estava com a úlcera, e ele ia vendo as doenças. E ele mostra, dentro daqueles testes e dentro daqueles exames que ele fazia, qual o perfil da pessoa. Então, se ela tinha uma úlcera estômago, ele acreditava que essa pessoa era uma pessoa mais brava. Se ela estava tranquila, não tinha nada no estômago, ele achava que aquela pessoa era uma pessoa mais calma. Se ele tinha um problema no coração, ele acreditava que aquela pessoa era mais emotiva. Ele acreditava que o perfil comportamental da pessoa era influenciado diretamente pelo fluido corporal que ela tinha. O sangue e os líquidos que a gente tem no nosso corpo, aquilo que vai rodando. Isso foi usado até 1900, mais ou menos, quando as pessoas começaram a estudar o cérebro, começaram a entender o que tem no cérebro, começaram a descobrir que, na verdade, o que Hipócrates falava não era 100% real. Na verdade, o que comandava todo o corpo? Naquele momento, ele achava que o que comandava o corpo era o coração. Na Bíblia tem, e ele cita que é o coração, mas hoje a gente sabe que o cérebro é o maior comandante do nosso corpo. E ele que manda as principais informações. Só que você produz o líquido que você tem no seu corpo. Você produz o seu sangue, não é? Se você doar sangue, todo mundo sabe que se você doar sangue hoje, com 4, 5 dias, 6 dias, 7 dias no máximo, você já produz aquele sangue que você doou. Então, você mesmo produz os seus fluidos corporais. Você que produz as suas emoções. Se você está se sentindo mal, o seu cérebro vai mandar um comando para alguma parte do seu corpo e vai falar assim, manda ele parar, estou trabalhando demais, trabalhando demais, trabalhando demais. Manda um recadinho lá para o estômago dele, para ele parar um pouco e descansar. Ele precisa parar um pouco. Ele precisa se conhecer melhor, talvez no hospital, ficar um tempo com uma doença ou alguma coisa parecida, para ele parar e se enxergar. Hoje, a gente sabe que não é só o cérebro que comanda o corpo. Não é só o cérebro que tem neurônios. Hoje, por exemplo, o cérebro tem 85 bilhões de neurônios. E a partir dos nossos pensamentos, das nossas emoções, os neurônios determinam os diversos sistemas do corpo. Ele que comanda e manda essas informações para o resto do corpo. Só que depois, de um tempo para trás, uns 5, 6 anos, 10 anos no máximo atrás, descobriu que o intestino também tem neurônios. E aí se fala assim que o intestino é o segundo cérebro. Que o intestino também manda o comando. E que o intestino tem 500 milhões de neurônios. Por isso que a sua alimentação vai influenciar o seu corpo, o seu pensamento. Por isso que se você não está bem, pode dar uma diarreia. Por isso que influencia na sua vida. Isso influencia, por exemplo, no seu sistema gastrointestinal. Se você não está bem, se você está nervoso, por exemplo. E há pouco tempo atrás, descobriu que o coração também tem neurônios. Aí você vê que está tudo ligado. Os três têm neurônios. O coração tem aproximadamente 40 mil neurônios. E ele é o único órgão do corpo que envia mais informação ao cérebro do que ele recebe. Então você vê, a gente foi lá, falou do hipótese, que era o que ele pensava, que o coração aqui comandava. Em 1900 falaram, não, o que o corpo manda é o cérebro. Aí descobriu-se que o intestino ajudava nesse comando. E hoje a gente sabe por quê? Que o coração, ele não comanda 100% o cérebro. Mas ele manda a informação para o cérebro, para o cérebro comandar o corpo. Aí você vê que coisa. Então se você não está bem, por isso que o coração bate mais forte. Por isso que você sente uma dor no coração. O coração não dói, mas você sente uma dor no coração. Você não se sente bem. Em certos momentos você sente que você está com o coração apertado. Não tem? Então é assim. Dor de cabeça, dor de estômago. Você sente que tem saído. Dor de cabeça, dor de estômago. Peito apertado. Não é assim que você se sente quando você não está se sentindo bem? E aí, em 1929, surgiu um psicólogo jornalista chamado William Maston. O que o William Maston fez? O William Maston criou, escreveu um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Foi encostado. Dentro desse livro, o que ele fala? Ele pesquisa as pessoas que têm comportamentos observáveis. Que não têm estúrbio de comportamento. Porque se um psicopata, ele for estudar um psicopata, consegue enganar. As emoções. Ele consegue fingir emoções. Então, ele não estudava pessoas que tinham estúrbio de comportamento. E ele apresentava uma visão abrangente das pessoas. Como essas pessoas funcionam. E ele dividiu as pessoas em quatro tipos. Influente, analítico, dominante e estável. E dentro desses quatro tipos, ele vai conduzindo e mostrando como cada pessoa se comporta. William Maston, ele é aquela pessoa que inventou, além de ter escrito esse livro, William Maston inventou o polígrafo. Que é aquele equipamento que você coloca no corpo, assim, e vê se a pessoa está mentindo ou não. Ele é fissurado pela verdade, pela mentira. Para descobrir se a pessoa está mentindo. William Maston desenhou, de próprio punho, a Mulher Maravilha. Ele que criou a Mulher Maravilha. É um personagem dele. Qual é a grande força da Mulher Maravilha? Vocês sabem? Como? Qual a maior força da Mulher Maravilha? Qual a arma dela? Você já assistiu o filme? Ou o desenho? O desenho? O desenho já assistiu. Era o laço? O laço. O laço da verdade. Então, William Maston era fissurado pela verdade. Eu tenho uma teoria aqui, que não está dentro das escolas que eu estudei. Mas, por que eu acho que o William Maston era fissurado pela verdade? Porque ele mentia demais, tá? E aí você vai falar assim, por que eu acho que ele mentia demais? Porque assim, todo mundo aqui é casado? Sim. Todas casadas? Sim. Tá. É fácil ser casada? Não. Por que não é fácil ser casada? Por causa dos homens. Por causa dos ideias. Por causa dos ideias. Quer dizer, você pensa uma coisa, vai outra pessoa. Aí você tem que entrar... Num acordo. Num acordo. Aí você tem que aceitar, né? Em ausência em 9,9% a mulher tem que aceitar, a mulher tem que ceder, a mulher tem que anular, a mulher... Eu não sei. Essa pesquisa sua de uma mulher de 9,9% é sua, né? Eu não sei. De onde você tirou essa? É? É? Eu não sei. Eu não sei. Mas aí, por que eu cheguei lá no William Maston porque vocês eram casadas? Porque assim, hoje, no Brasil, você só pode casar com uma pessoa, não é? Casar com mais pessoas é crime. É. É crime. Mas no papel, né? Porque a gente tem uns aí. Não é crime. É até o caso. Tá. Vocês são casados com um homem só, né? Sim. E se fosse liberado, vocês casaram com dois? Isso! Não! 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 Dois! Vai ficar mais fácil? Não. Não? E com três? Por que que eu falo que o William Maston mentia demais? Ele tinha uma vida muito turbulenta. Ele era casado com duas mulheres. Naquela época não era liberado. E ele era bígamo, mesmo assim, é casado. É o que você falou, é fora da lei, mas a pessoa dá um jeitinho dele. Só que ele não estava contente ainda com o relacionamento a três, sabe? A dois? A três, a três, né? Por quê? Eu tinha um relacionamento a dois, era casada, ele arrumou mais uma, casou com essa, casou assim, entre aspas, e vivia com as duas mulheres. Aí, não estava bom ainda, aí ele arrumou um amante e uma jornalista. Então, ele viveu com essas três mulheres. Aí, você imagina esse homem se dividindo entre três mulheres. A vida dele era uma loucura. E aí, o que que acontecia? Ele tinha filhos com elas, então, vocês imaginam, o que que ela não usou uma turbulência? Ela sabia. Não, a terceira era amante, né? Então, podia até saber, mas era meio que não era profissional. A terceira, né? Sabia que era amante, mas pensava que era de uma pessoa. O que que eu quero dizer com isso? William Master, que é o escritor do livro da base do conhecimento humano, do perfil comportamental mundial, tá? Não tem outro estudo, não tem outro estudo mais coerente, conciso do que o que o William Master fez. Não existe outro estudo hoje. Desde 1929 até hoje, não existe outra pessoa que chegou e fez um estudo tão profundo como ele fez. Por isso que eu falei que o livro é extremamente técnico e chato, né? Para você ler, assim, de leitura. Não é um livro bom de leitura, mas é um livro que, assim, para a gente que trabalha com isso, é importante a gente entender e ler esse livro. O que que ele diz? Ele diz que a gente tem quatro tipos de perfil. Primeiro, o dominante. O que que é o dominante? O dominante é aquele competitivo, aquele voltado a tarefas, aquele que é direto, objetivo, determinado, adocioso, gosta de comandar, é movido a desafios. Por que que eu tô falando rápido? Porque o dominante gosta das coisas rápido. E aí? O que ele vai fazer é pra ontem, pra agora. Qual que é o ponto de melhoria do dominante? Ele é impaciente, ele é agressivo em alguns momentos, intolerante, ele é arrogante, ele é insensível. O que que move o dominante? Fazer rápido. Se deu alguma caca, fazer o quê? Mas ele quer que a coisa aconteça rápido. O que que incomoda, por exemplo, o dominante? Falta de foco, lentidão, aquela pessoa que é meio lenta, ele já não gosta. Ele não gosta de sentimentalismo, aquele mimimi, ah, isso, eu não consegui por isso, eu não consegui por aquilo. Ele se incomoda com isso, ele quer estar no poder, ele quer estar no comando. Se você tem um marido que ele é dominante, ele tem que mandar. Pelo menos você tem que fingir que ele tá mandando, né? Senão ele já não se sente bem. O influente, o influente, ele é emotivo, ele é persuasivo, descontraído, ele é extrovertido, motivado, ele é motivador também, é espontâneo, é simpático, ele é bem relacionado, ele sabe o telefone das pessoas, ah, esse, esse, ah, tô precisando de um mecânico, ah, eu conheço o mecânico. Ah, tô precisando de um carpinteiro, ah, eu conheço um carpinteiro. Qual que é, quais são os pontos de melhoria do influente? Que a gente não fala que tem defeito, a gente fala que tem pontos de melhoria. Qual o ponto de melhoria dele? Ele é desorganizado, é desatento em alguns momentos, é inconveniente, é folgado, é indisciplinado. O que move o influente? Incrível. Ele quer se comunicar, ele quer coisas diferentes, ele usa um tênis diferente, uma roupa diferente. O que incomoda ele? Excesso de detalhes e rotina. Se tiver muito detalhe, muita rotina, ele já perde a vontade de fazer aquilo. Estável. O que ele tem de habilidade? Ele é simpático, é amável, ele fala um pouquinho mais devagar, ele fala um pouquinho mais calmo. O texto dela é maior, ele fala com mais paciência, é perseverante, é um bom ouvinte, é dedicado às pessoas, se dedica às pessoas. É um pouco introvertido, é reservado. Pontos de melhoria de uma pessoa estável. Ele é passivo demais, difícil de tomar uma decisão. Você vai num negócio, num restaurante, num café, você vai tomar café do quê? Mas não sei o que você vai pedir o quê? Ah, vou pedir o caputino. Ah, então me dão um caputino também. Ah, eu vou pedir um salgado, uma esfirra. Ah, eu quero uma esfirra também. Ele é difícil de decisão, ele vai pelo outro. É vagaroso, em alguns momentos, inseguro. Tem medo de arriscar, de ousar. Provavelmente um estável vai ficar no mesmo trabalho, 20, 30 anos e não vai sair nunca mais. Esse é o problema, porque ele vai ficar travado ali. O que move um estável? Fazer junto. Quer estar junto das pessoas. Ele sozinho, dificilmente ele vai conseguir fazer. O que incomoda um estável? Mudanças bruscas. Então, mudou. Puxa, se tiver algum estável aqui, a gente pegar e falar assim, a partir de semana que vem, o curso vai ser quinta-feira à noite e não quinta-feira de dia, esse vai dar uma travada. Vai falar assim, puxa vida, não mudou. Não estava tão bom de dia. Ele nem estava vindo, mas foi tão bom. A noite eu não sei se eu vou conseguir fazer. Não entende? Ele é travado nessa questão. Ele não gosta também de agressividade e não gosta de individualismo. Analítico. O analítico, ele é uma pessoa que ele é concentrado, é introvertido, ele é muito voltado às tarefas, é uma pessoa muito organizada, é uma pessoa que tem foco naquilo que ele vai fazer, mas ele primeiro precisa iniciar. Depois que ele iniciou, ele é uma pessoa muito bom de acabativa. Se deu alguma coisa para o analítico fazer, termina esse trabalho aqui, ele vai terminar muito bem. Iniciar, ele é um pouquinho travado, porque tem que estar tudo certinho para ele fazer. Quais os pontos de melhoria dele? Ele é perfeccionista, é sistemático, ele é crítico, ele é chato em alguns momentos. O que que move o analítico? Fazer certo. Ele quer que as coisas estejam certas. Por que certo? Ah, essa caneta está aqui nesse lugar. Tem que estar aqui nesse lugar. Nosso escritório lá, por exemplo, nós temos quatro salas. As quatro salas são iguais. Iguaizinhas. Se você entrar em uma, depois ir para a outra, e ir para a outra, são todos iguais. Hoje que a gente mudou um pouquinho, porque cada um comprou uma mesa, foi mexendo, mas mesmo a cadeira, mesmo sofá, mesma mesinha, mesmo tudo, mesmo aparador, são todos iguais. Por que? Se a gente vai atender um analítico e a gente tem que trocar de sala em algum momento, ele precisa entrar naquela sala e reconhecer que aquela sala é do mesmo jeito, senão ele se sente mal. Às vezes a pessoa senta na minha frente, e aí o aparador, a gaveta está um pouquinho para fora, assim, e aí você vê que a pessoa está incomodada. Já aconteceu várias vezes isso aí. Aí, casal, por exemplo, eu tenho um casal, um marido de um lado, uma mulher aqui, e eu falo assim, alguma coisa está te incomodando? Aí ela fala assim, não, é que essa gaveta aqui está um pouquinho... Posso arrumar? Pode. Ela vai lá e vai arrumar a gaveta. Você entende? E existe, gente, assim, essa mulher vai ter relação sexual, por exemplo, se eu não como, meu Deus? Peraí, 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 olha que o cara vai... Não, 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 tem que estar tudo certinho, o negócio tem que estar certinho. Se não tiver tudo certinho, não vai, não acontece. No horário marcado, no horário certo, agora não, agora não. Não, não dá porque as crianças estão dormindo, não, as crianças têm que fazer cinco anos para elas terem a vida sozinhas, não, tem que ser com 15 anos, 18 anos, não, não dá porque ele saiu, ele pode chegar a qualquer momento. Então ela precisa entender o quê? Porque na vida não é tudo certinho, certinho, certinho. O que incomoda o analítico? Falta de regras. Puxa, se ela vai em um lugar que não tem regras, ela já fica chateada. Não tem especificação, ah, mas como é que é esse negócio? Um dia na quinta-feira 11 horas, outro dia na quinta-feira meio-dia, outro dia na quinta-feira 11 e meia, ela não vai fazer mais esse curso, não. Um dia ele fala uma coisa, outro dia ele fala a outra. Não, não dá, desse jeito não dá. Ou faz certinho do jeito que tem que ser, ou eu não vou. Eu não gosto de desorganização e de descontração. Ah, eu não vou mais lá não, porque quando ele está dando aula, a Val está escrevendo. Aí eu já se chateia. Ah, eu não vou mais. Ela nem sabe o que a Val está escrevendo, às vezes ela está escrevendo coisa da aula. Estou falando tudo que você, tentando escrever o que você está falando. Então a pessoa, ela se sente mal, ela quer tudo certo. Todos os perfis existem pessoas que têm habilidades e que têm desabilidades. Pessoas que vão ter problemas, entendeu? Em todos os perfis. O que a gente fala no perfil comportamental, o que a gente fala, por exemplo, num teste desse? A gente fala que todos nós, sem exceção, nós temos habilidades, talentos e oportunidades de desenvolvimento na mesma quantidade. Existem pessoas frustradas nos perfis e existem pessoas bem-sucedidas nos mesmos perfis. Para que o perfil comportamental serve? Serve para você entender qual é o seu ponto forte e qual é o seu ponto fraco. Para você potencializar o seu ponto forte. E ali você vai sentir sucesso ou felicidade, porque isso existe em todos os perfis. E talvez você vai sentir fracasso em algum momento, porque a vida não é perfeita. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, não sou perfeito. Talvez vocês aqui se sintam perfeitos. Existem pessoas frustradas em todos os perfis. Aí você fala assim, então não tem nenhum analítico bandido, por exemplo, porque ele gosta de tudo certo. Mas é certo para ele. Aquilo que ele acha certo. Se ele acha certo roubar, ele vai roubar e vai roubar bem roubado. Vai roubar de um jeito bem roubado. Ou ele vai ser o cara que vai planejar o roubo. Entendeu? Aí os outros vão roubar. Por quê? O analítico é uma pessoa que tem dificuldade para iniciar. O que o analítico faz? Planeja, vai lá e pega um influente e um dominante e fala, você é o líder, dominante. Você é o líder, você que vai cuidar disso aqui. Aí pega um influente que ele vai na onda, pega mais um estável aqui. Não, vamos juntos que está todo mundo junto, vamos fazer isso. Não vai roubando. E faz o que é errado. Então, existem gente ruim em todos os perfis e existem pessoas boas em todos os perfis. Eu falei iluminante, influente, estável e analítico. Ah, estável. Tá? Quatro. Quatro tipos de perfis comportamentais. E aí, ele me dá um teste, por exemplo, aqui. E esse teste me dá uns gráficos, para você se entender melhor. Por exemplo, aqui. Todos nós temos... Estão vendo aqui? Está um gráfico. Um gráfico em pizza. Todos nós temos todos os perfis, tá? Verdade. Todos nós temos todos os perfis. O que o teste mostra? O teste mostra que se você passou de 25% naquele perfil, tem mais habilidades do que o perfil. Você pode ser influente dominante, você pode ser influente estável, você pode ser analítico dominante. Dificilmente você vai ter os quatro perfis assim. 25% de cada um. Por quê? Para você ter 25% de cada um, você tem que ter habilidades 100% de todos os perfis. E o que a gente fala? Uma pessoa só eu conheci que tinha uns quatro perfis, 25%. Eu nem fiz o teste com ele, mas eu já sei. Jesus. Então, você aqui provavelmente não é Jesus. Por que que Jesus tinha as quatro habilidades? Conhece, né? Então, Jesus era dominante, não era? Não era forte e rápido? Quer seguir? Vem. Vem. Jesus era influente, não era? Não se comunicava bem? Líder, né? Líder, né? Dominante, líder e influente comunicador. Olha só. Jesus era estável, não era? Porque ele gostava de estar junto com as pessoas. Sim. E tinha 12 apóstolos, não tinha? Tinha gente atrás dele. Ele gostava de estar junto com as pessoas. E ele era analítico, não era? Tudo que ele fazia, ele calculava muito bem. Perfeito. Ele planejava, mas ele também pedia para executar. Sim. Ele era um líder nato, não é? Tem outros exemplos de líderes em outras religiões que também podem se classificar, talvez, dentro disso, mas assim, Jesus tinha uma aura perfeita, não é? Jesus era um espírito perfeito, né? Dentro do teste aqui, a gente descobre o quê? A gente descobre as nossas habilidades e descobre as nossas habilidades. O que a gente tem que fazer para a gente ser uma questão melhor? Potencializar aquilo que eu tenho de melhor. E aí, eu potencializando tudo que eu tenho de melhor, eu vou conseguir descobrir essa essência, minha identidade verdadeira. Saber quem eu sou. Tchau.